Vixe galera o peixe bom peixe bom galera o peixe bom galera e porra lá e pega a corredeira aqui o bicho com uma força dobrada e vem rapaz eita eita bichão e nem é gigante mas aqui na corredeira papai oi oi e aí Vamos lá. Pegou. Pegou outro garoto. Venha, rapaz. Venha, moleque. Tô, 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 tô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, moleque. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, moleque. Vem cá, moleque. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, cavalo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Vem cá, garoto. 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 Olha como o moleque entrou Bora fazer a soltura do moleque agora Pegou o moleque Que garoto É um atrás do outro bicho Que negócio é esse véi Olha aí Bora fi, rapidão lá Vai com Deus Tu é doido Outro Já foi três no mesmo canto bicho Só que eu não filmei um Vem cá, vem cá, vem cá Deixa de show Vem, vem, vem Vai garoto, vai garoto Vem cá se tem outro bicho Não é possível Será se vai pegar outro Três arremessos Já foram três peixes Bora ver Bora ver se entrar no quarto Falhou, falhou Agora vê se tem mais Opa Opa Esse é maior Esse é maior Esse é maior Que pacão Que pacão Que pacão Dá teu show moleque Dá teu show Olha aí Vai ter uma foto aqui Já volto É isso aí galera Tá bombando o shed Hoje aqui A cor branca Tava na verde Não entrou bacana Troquei a branca Mas tá incrível demais Já peguei Não sei quantos exatos Mas foi mais de dez já Claro que nem todos foram grandes né Só de pegar meu filho Já tá valendo Deixa eu soltar agora Vai garoto Vai moleque Ah moleque Vai moleque Ai É Begon Ficou Barão Ya ông Uh, 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 dá teu show, moleque, dá teu show. Não. Olha aí, galera, de praís na boca do moleque. Show. Bora lá, galera, fazer a soltura desse moleque. Charutou aí. O Echede, o Eduardo Monteiro. Eita, filho do Ainoa, foi embora. Não deu tempo de botar o bicho dentro da água. Pegou. Ficá, moleque. Ficá, moleque. Ficá, moleque. Tá, não. Tá com fome? Ficá, moleque. Ficá, moleque. Ficá, moleque. Ficá. Ficá. mais um foi eu vi o sucunaré passando jogava a isca na boca do filho da puta escorria e a molequinho bateu peixe mesmo cardumo cardumo vai moleque vai 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 bicho brabo 1 2 2 4 8 9 11 13 vielä